Bom dia, gente! Hoje é dia 25 de janeiro, feriado. E o meu feriado já começa assim, ó. Filho na cama, dá oi. Oi. Os dois filhos de pelo... Cuqui! Oi! A Mel tá ali. O marido tá aqui. Fala oi. Oi. E a Karina está dormindo ainda. Tá dormindo ainda, Karina. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia. E a gente vai dar um passeiozinho, levar o Cuqui pra gastar energia, né Cuqui? Tá com o Puga, Cuqui? E aí vamos começar a mexer na obra aqui do banheiro. Na obra não, né? Na repaginação do banheiro. E aí eu vou compartilhar com vocês. Não tô aparecendo, né? Por questões óbvias. Mas aí quando eu tiver assim... Para, Cuqui, tá com o Puga? Eu, quando eu tiver assim com uma cara apresentável, Aí eu apareço pra vocês, tá bom? Beijo. I got this feeling inside my bones It goes electric wave when I turn it on All through my city All through my home We're fighting up now ceiling when we're in our zone Tá desmaiada, ó. Ela só dorme assim, ó. Com os bichinhos dela A Luna ali, ó. Vai até aqui, ó. Desmaiada. Filha. Filha. Oi. Oi. Tudo bem? Vamos passear? Vamos. Dá oi pra... Fala oi pras meninas. Oi, meninas. Bom dia. Vamos passear? Não, mas o solinho tá bom. Tava, né? Bom dia, tá? Vamos lá escovar o dentinho? Tá. Olha que dia lindo que tá hoje. Depois de chover vários dias. Aí ontem à noite choveu, mas hoje tá um sol gostoso. Aí nós vamos lá no parque levar as crianças pra... Andar um pouquinho. Gastar um pouquinho de energia, né? Levar o Cuqui também. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Cuqui? Que dó, mamãe. Fez arte? Fez arte, mamãe? Fez arte? Tá preso, ó. Ele tá preso agora, ó. Mas aí ele descobriu que ele pode passar ali pelo cantinho. A gente colocou os negocinho, mas não deu certo não. Peraí, filha. Deixa eu mostrar o Cuqui. Oi? Gente, ele sempre passa por ali. Olha, Mel. Olha, Mel. Olha, Mel. Aí, a Mel, Mel. A Mel tá tocando. O pessoal. É, sempre o Cuqui passou por aquele buraquinho. E eu e o Caidinho pegar. Um dia ele ficou um monte de papel. Ele ficava passando toda hora só pra mim. Aí a gente... É. Ele tem um dia que a gente voltou da igreja. Aí ele ficou um trilhão de papelzinho. Ficou todo espalhado pela casa toda. É, Histórias de Cuqui. Olha os dois ali. O Cleitão tá ali com o Cuqui. A gente vai brincar um pouquinho. Amor, dá pra subir por aqui, ó. Gente, quando a gente sobe, a gente fala com vocês. Tchau. Vai, filha. Sobe. Aventura. Isso. Opa. Choveu a noite. Aí tá um pouquinho... Meio parecendo que tá molhado, sabe? Mas tinha que sair um pouquinho com eles de casa hoje, né? Porque... Coitados. Eles ficam em casa a semana inteira. E as férias tá acabando também, né? Tchau. Aqui é bem gostoso, ó. Bastante brinquedo. Nossa, tá um dia maravilhoso. Tá bem fresquinho. Que não tá gostando muito, não, de andar. Tá desacostumado. É a primeira vez que a gente sai com ele, assim, depois das vacinas. Pessoal, olha o tamanho da grande. Tá muito alto o matinho aqui, porque acho que choveu muito. Tá coxando. E tá precisando de manutenção, hein, senhor prefeito. Pessoal, eu tinha aquele carrinho lá na escola. Na sua escola tinha aquele carrinho? Eu e mei. Ah, é? Cookie! Ô, Cookie, você não acha que você tá muito folgado, não, Cookie? Hein, Cookie? Deixa eu mostrar ele aqui, velho. Ô, Cookie, você não tá muito folgado, não, Cookie? Ai, desculpa, amor. Tá muito folgado, não, Cookie? Mãe, a gente pode brincar? Pode. Ó, o pai pensa aqui o que eu faço. Ele aqui é, ele vai descer. Deixa eu ver. Vou descer, esse já. Uh! Tadinho, baby. Não, não, chega. Tá cheio de barro ali, ó. Sujou ele todinho. Tem que tomar banho, chegar em casa. Mãe, vou descer. Deixa eu ver. Ah, nem fica aqui. Ó o barro. Tá bom, mamãe. Tiro, vem cá, Caio, desse lado, ó. Não, eu. Ah, tá. Olha, vem, Caio. Vai, os dois. O Caio já tá crescendo, ele não quer brincar dessas coisas. Isso que dá ter uma irmã mais nova, né, filho? É. Ah, sei. Uhum. Ah, é, né? Não, eu não tinha moleque. Ui, caiu. O acidente da Baby Alive. Vai ficar cuidando dela. Segura a sua filha. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Segura. Vai, segura ela. Segura ela. Segura ela. Segura ela. Cookie. Cookie tá solto. Ai, ai, cuidado. Vai esmagar ele aí atrás. Ok, vamos no... Tira o pé. Cookie. Ah, quero me descer. Cookie. Cuidado. Pera, cai, para. Parece um carneirinho. Vamos lá, filho, no balanço? Vamos. Vamos lá, rápido. Cookie. É tanto mato, né, filho? Deixa ele, filha. Ok, come logo. A vida vai pegar o balanço. Vamos lá. Vamos. Viu? Já pegou. A gente já vai lá, já. Então vamos lá, pequenininho. Vamos. Gente, não existe coisa melhor do que isso, né? A gente tem tanta coisa para fazer, mas se a gente não parar um pouco para poder se divertir com eles, a gente não tem porquê desistir, né? Ai. Gente, minha mãe está indo na gangorra comigo. Vida de mãe. Você não é mãe? Duvido que tem uma mãe aí que não vai na gangorra com a sua filha. Essa gangorra vai quebrar, estou sentindo. Mãe, você faz como está ali. Tudo isso. É como fazer agachamento, porque eu não posso sentar direito no negócio, estou fazendo agachamento. Gente, agora a minha mãe vai ir no brinquedo comigo. Que brinquedo? Aqui, ele está ali. Não tem idade para isso, não. Não, mãe, vai. Você vai sim. Pai. Pai, seu filho cookie. Mãe, vamos sim. Você vai comigo sim, aqui. Está muito vento. O cabelo está esvoaçando. Está gostoso o tempo. Vamos, vamos subir por aqui. Oi, filho. Aqui está tudo molhado. Ai, eu não aguento. Está escorregando. Gente, era fácil subir por ali, mas eu fui por aqui. É, eu fui molhando mais fácil. Eu já estou velha. Gente, olha o que tem que fazer. Fica ali, mãe. Fica filmando. Olha o que tem que fazer. Uh, high tech. Ai, cansei, viu? Olha lá, o pleito com o cookie. Cadê eles? High tech. Está ali. Foi de velho, adotou um filho. Gente, agora vamos brincar? Chega, né? Não. Cansei, já. Minha Joaninha. Cadê ela? Meu amor, está cansado, mamãe. Canchou. Quem bola? Está cansado. Cookie. Ei, cookie. Está cansado. Vamos embora? Não, mãe. Estou cansada também. Não, mãe. Não vamos embora. Sim. Eu cheguei. Agora estou tomando um banho, né, cookie? Está quentinha a água? Está. Está quentinha, bebê, a água? Está. Oi, amor. Eu brinquei muito. Agora estou tomando um banho para poder descansar. Gostoso, né? Que delícia, mamãe, lavar as lelhas. Cuidado para não entrar água dentro da orelhinha dele. Ai, está quentinha a água, cookie. Gente, olha como é bonitinho quando a gente faz chuchotuzinho nele. Ele fica magrelo. É, ele é gordinho. Ih, você é a mamãe porra mais linda, Celu. Dá, 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 dá. Bom, gente, voltei. Agora eu estou aqui no banheiro. Vocês sabem que eu falei que ia fazer umas mudanças aqui no banheiro. Então, hoje a gente já vai começar a mexer em algumas coisas. Mas eu vou compartilhar tudo com vocês depois no vídeo só do banheiro, tá? Então, aqui tem o box. Eu nem fiz um tour para vocês antes, né? Vai ficar esse box de acrílico que eu detesto. Mas eu não vou mudar ele por enquanto porque eu fui orçar um box de vidro e vai ficar quase mil reais. Então, no momento não vai ser possível. Mas aí eu vou modificar esse box. Eu estou com umas ideias e vou compartilhar tudo com vocês no canal, tá? Desculpa a iluminação porque ali tem uma janela e a luz está batendo direto. Então, assim, aqui é o vaso. E a primeira mudança, olha eu ali, não dá para ver porque está muito claro. Ai, está horrível a iluminação. É horrível gravar com o celular, eu prefiro gravar com a câmera. Mas logo essas coisas melhoram. Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai eliminar esse móvel daqui porque ele está todo feio, ó. Ele quebrou ali, de molhar, sabe? Assim, essas coisas assim. Ai, que horrível que está essa gravação. Espera aí. Foca. Focou. Está vendo, ó? Então, nós vamos tirar esse móvel. E no lugar do móvel a gente vai colocar uma máquina industrial. Sabe aqueles pés de máquina de ferro? Então, eu quero fazer esse banheiro um estilo meio retrozinho. Porque ele é um banheiro que fica bem aqui na entrada de casa. Então, eu quero mudar tudo. Então, eu também vou mudar esse espelho. A iluminação que está atrapalhando aqui, gente, mostrar melhor para vocês. Mas depois do vídeo do banheiro mesmo vai ficar mais fácil. Então, a primeira vez do hoje a gente vai aproveitar que é feriado. Então, eu vou tirar porque eu vou reaproveitar essa pia. Que eu não estou conseguindo mostrar para vocês, mas ela tem tipo uma cubinha ali. Espera aí, gente. Bom, eu tentei melhorar um pouquinho, mas não dá. Enfim. Mas no tour do novo banheiro, aí vocês vão ver. Eu vou trocar essa torneira que está com esses gatos aqui para poder. Porque é uma torneira muito bonitinha que a gente comprou, mas ela é uma porcaria. Então, nem tudo que é bonito é bom. E aí, primeiro a gente vai tirar aqui. Vou tirar esse cesto daqui também, que não vai ter mais aqui. E aí, vamos colocar. E eu vou tentar mostrar o máximo para vocês. Agora, eu vou tirar essas coisas que estão aqui embaixo. Porque, na realidade, isso aqui só serviu para juntar a bagunça, né? Então, eu vou ver o que está vencido, o que não está. E vou jogar fora. E vou tirar. E vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Aí, eu te pergunto, gente. Por que a gente guarda tanto lixo, né? E tanto lixo aqui embaixo. Coisa velha, encurada. Um monte de coisa que eu sei que eu não vou usar. Espelho velho. Uma vergonha isso aqui. Uma vergonha. Finalizando vocês. Ficou... Nós já tiramos a pia. Aí, já colocamos aqui o pé de máquina. Tem aquela toalha ali para parar a água, se fosse cair. Ficou escuro, porque meu piso é escuro também, né? E aí, o ruim que ficou um monte de buraco aqui, né? Da outra instalação. Mas aí, eu vou ver se eu acho o rejunte dessa cor. E aí, eu vou tampar os buracos e tal. Isso é o de menos. Vou trocar. Agora, está melhor para vocês verem. Está vendo? A minha pia, ela é nova. Ela já tem uma cubinha. Está vendo? Ela está muito novinha. A gente só vai trocar essa torneira que está com essas cordinhas aí. Porque ela está vazando. Então, eu vou comprar uma torneira nova aqui para o banheiro. Já tiramos o armário. Ele está aqui. Está bem danificado. Se a gente não tivesse tirado, eu creio que em pouco tempo ele ia cair. Estava muito velho já. Também cinco anos, né, gente? Até a gente tem prazo de validade que dirá móveis que a gente compra até por preço barato, né? Aí, agora, o Cleiton foi buscar a furadeira. Porque eu vou instalar esse espelho aqui. Que ele faz parte da estante aqui da cozinha. É da mesma coleção. Então, provavelmente, vai ter mudanças aqui na cozinha também. Porque eu vou instalar esse espelho lá no banheiro. Ele ficava aqui no corredor. Não sei se eu já cheguei a mostrar pra vocês algumas vezes. Então, eu vou comprar um espelho branco pra pôr aqui pra combinar com esse móvel. E aí, eu acho que eu vou levar esse móvel da cozinha pra lá. E vou comprar um outro pra cozinha. Enfim, tudo que eu for fazendo, eu vou compartilhando com vocês. Então, por enquanto, tá assim. Depois que a gente instalar o espelho, eu volto a falar com vocês. Bom, gente. Ficou assim, ó. Colocamos o espelho. É que a iluminação não ajuda porque tem aquele cheijolinho de vitro ali. Então, fica muito claro. Fica ruim pra mostrar. Mas aí, eu coloquei aqui esse espelho, né? Que ele é todo retrosão e tal. Aí, eu vou diminuir um pouco as coisas dessas prateleiras, né? Porque tem muita coisa aqui, muita informação. Embora são produtos que eu use tudo. Mas eu não uso tudo de uma vez só. Então, dá pra poder dividir um pouquinho. Aí, eu preciso tampar aqueles buracos ali. Mas aí, eu já tive uma ideia de aqui nesse meio, aqui nesse quadrado, sabe? Esse meio aqui, eu vou comprar a pastilha adesiva. Então, eu já tô pesquisando na internet, assim que eu conseguir. Aí, eu compartilho com vocês. Então, pra fazer tipo um fundo, assim, que eu quero. Porque como a gente só tem um banheiro em casa, eu quero dar um ar também de lavabo pra esse banheiro, sabe? Assim, como ele dá entrada. Então, querendo ou não, às vezes a porta tá aberta. Quando a pessoa passa, eu quero dar um ar de lavabo aqui. Então, eu resolvi que eu vou colocar nesse quadrado aqui. Eu vou colocar a pastilha adesiva. Tô pesquisando na internet. Se vocês souberam um lugar que tem, assim, legal, deixa aqui nos comentários pra eu poder pesquisar. Aí, a pia ficou aqui. Depois, eu vou trocar aqui no flip pra vocês. Eu vou trocar essa torneira. Vocês viram? A pia tá novinha. Ela já vem com essa cubinha. Eu queria pôr um tampo, assim, de madeira bonito. Colocar uma cuba de vidro. Só que, de repente, com o tempo, né, gente? Acho que as coisas têm que ser feitas com calma. E é isso aí. Eu já tô feliz, assim. Aí, aqui ficou o pé. Eu não quis pintar ele. Vocês acharam que eu ia pintar ele, né? Quando eu mostrei a tinta lá. Mas foi outra coisa que eu pintei. E eu quis deixar ele bem assim mesmo. Com esse ar de retrô. Que é a intenção. Tô pensando em colocar naquele cantinho ali, ó. Colocar um gaveteiro que eu tenho. Que eu preciso pintar ele. Eu comprei uma tinta dourada. Eu não sei. Eu tô pensando ainda. Se eu trago a estante que tá lá na cozinha. Pra colocar algumas coisas, né? Que a gente usa aqui no banheiro. Ou se eu deixo do jeito que tá. E ponho só o gaveteiro. Eu não sei. Aqui eu tô pensando em comprar uma caixa bem bonita. Pra colocar aqui. Pra colocar algumas coisas. E é isso. Tá um pouquinho sujinho, né? Porque a gente furou ali pra colocar o espelho. Tirou o espelho que tava. E ficou assim. E aí depois eu vou mostrar direitinho pra vocês. Mais sobre a reforma. Depois que eu comprar as pastilhas. Eu acho que vai ficar bem legal. Porque, ó. Se você for pensar. Você entra aqui em casa, ó. Você já entra. Já vê o banheiro. Então eu quero deixar essa área aqui. De frente. Tipo, ali a área de banho. Do vaso e tal. Só que essa área de frente. Eu quero dar um ar de lavabo. Então vamos ver o que eu vou conseguir fazer, né? Mas eu vou compartilhar tudo com vocês. E lá no Kadecora também. Segue lá, tá gente? Pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então agora eu vou dar uma limpadinha aqui. Uma organizada. E depois eu volto falar com vocês. Mas esse aqui foi o primeiro resultado. Então, a princípio eu já tirei a pia. Que era o que eu queria. Então, vocês vão acompanhando aí. Voltei. São quase sete horas da noite. Oi! Olha a gente como ficou super bonita. Eu tô aqui com a minha ajudante. Opa! Porque a gente tá aqui arrumando banho. Olha a gente como ficou super bonita. Mas não pode mostrar. Porque senão perde a surpresa depois. Eu tô só... Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Só vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Eu tava lavando esse gaveteiro. Que eu usava ele na loja antes. Aí eu coloquei aqui no cantinho. Pra poder ajudar na organização aqui das coisas. Não vou colocar isso daqui? Mas a mãe que não terminou de secar ainda. Tá sequinho. Não tem que secar ainda. Seca pra mamãe. Ó, o paninho tá ali. Termina de secar pra mamãe. E é isso. Eu não vou dar muito spoiler do banheiro. Porque depois eu queria fazer um tour bonitinho pra vocês. Mas tá ficando lindo. Eu tô muito satisfeita. Então eu só voltei aqui pra falar com vocês. Porque eu comecei a limpar. E eu organizei ali, ó. As coisinhas que estavam no armarinho do banheiro. Tirei e coloquei tudo numa coisa só. Eles tão jogando videogame agora. Gente, o papai e o Caio tão jogando. Gente, olha. Mostra o joguinho que eles tão jogando. Gente, só uma mexidinha no banheiro. Olha como já ficou a zona da casa. Amanhã eu vou ver se eu faço uma faxina. Faxininha, né? Porque eu já fiz faxinão semana passada. E aí eu compartilho com vocês. Um tapinha que eu for dar aqui na casa. Vou ver se eu gravo um vlog de organização. Que vocês tão me pedindo. Então é isso. Eu vou terminar aqui com a Karina. E depois eu vou falar com vocês, tá? Beijo. Oi, gente. Voltei. Agora que horas é só, amor? 15 para as nove. É 15 para as nove agora. Eu tô aqui trabalhando um pouquinho. Tô aqui vendo o vídeo das minhas amigas. Do nosso projeto Rainhas do Lar. Então quando esse vlog for ao ar. Provavelmente vocês já assistiram o vídeo. Eu vou pedir que vocês acompanhem lá no Instagram. Também na fanpage. Esse projeto maravilhoso de nós, Rainhas do Lar. Então lá no vídeo tem o link de todo mundo que tá fazendo os vídeos e tal. Então se você é dona de casa. Gosta aqui dos meus vídeos. Eu creio que você também vai gostar desse projetinho em Rainhas do Lar. Tá bom? Então eu tô aqui vendo direitinho. Tô vendo se o vídeo tá rodando direitinho. E é isso. Né filha? Gente, eu tava comendo arroz doce. É, eu tava comendo arroz doce. Eu tô muito cansada. Eu tô com muita olheira assim. Gente, olha o que eu fiz. É, fazendo quase arte. E é isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Aproveitar que meu vizinho deu uma trégua ali no funk dele. E eu vou finalizar esse vlog aqui do nosso dia. Fiquem tranquilas que eu vou compartilhar muito mais com vocês lá da mudança do banheiro. Tá? Então tô esperando algumas coisinhas. Tô tendo algumas ideias. E eu vou compartilhar com vocês inclusive lá no Instagram. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like pra ajudar, né filha? Bastante like. Bastante like. Fiquem com Deus meus amores e até a próxima. Tchau, tchau.